Gente do céu, sinceramente, eu só coloquei esse turbante aqui pra poder disfarçar. Ontem eu peguei mal a chuva, cheguei em casa toda molhada, tive que secar, já era noite. E assim, dormi, o cabelo acordou todo amassado, ressecado, sem brilho, cheio de problema. Então, garota, bora lá então pra gente conversar um pouquinho sobre esse cabelo. E quero compartilhar com vocês a hidratação de hoje. É verdade. Bom, hoje com máscara de hidratação, escolhi essa daqui, da Maria Natureza, que é lançamento da Sala Online. Bora lá? Bora lá então. E aí, crespas, cacheadas, lisas, anduladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual. Gostosinho, na moral, que eu me amarrou? Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like, ativa o sininho quando eu postar. Será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo. Tá, querida? Bom, no vídeo de hoje estou precisando de uma hidratação. Escolhi esse lançamento da Sala Online, da linha Maria Natureza. Gente, deixa eu contar pra vocês. Ontem aqui no Rio de Janeiro eu peguei maior chuva. Meu cabelo ficou todo molhado. Cheguei em casa simplesmente só sequei. Hoje de manhã ele já amanheceu. Todo amassado, sem brilho, sem maciez. Tá um caos esse cabelo. Coloquei isso daqui só pra disfarçar, pra abrir o vídeo pra vocês. Porque meu cabelo está um caos. Tá caótica a coisa aqui, garota. Bom, já quero começar a apresentar pra vocês a proposta da máscara, sua consistência, o cheiro, tudo. Bora lá? Bora lá então. Bom, agora vamos ver qual é a proposta desta máscara. Hidratação sem pesar com óleo e água de coco. Máscara vegana para cabelos desidratados. Essa embalagem contém 200 gramas de produto. Está liberada sem parabenos, sulfato, sem sal, petrolato, óleo mineral, corante e silicone. Maria Natureza é a marca perfeita pra você que busca cuidado e performance. Pensando nisso, chegou a linha Hidratação sem pesar, que hidrata intensamente os fios sem deixá-los pesados. A máscara garante hidratação intensa, fios selados, ultra brilho e cabelo mega macio. Bom, gente, tem seus ativos como o óleo de coco, que hidrata, nutre intensamente os fios. E a água de coco, que promove hidratação maciez aos cabelos. Então, assim, tem uma proposta muito bacana. E eu quero mostrar pra vocês o estado que meu cabelo se encontra. Gente, o meu cabelo tá muito esquisito. Parece que ele tá colado na cabeça. Olha isso aqui. Olha isso aqui, garota. Olha isso, ó. Não consegue nem se mexer. Esquisito, né? Ó, a parte de trás, então, ó. Nossa, gente. Tá horrível. Então, assim, tá desidratado, tá desnutrido, tá ressecado. Tá tudo de ruim aqui nesse cabelo hoje. Irei fazer uma lavagem com o shampoo e já já eu volto com a aplicação dessa máscara. Hidratação sem pesar, que é a proposta dela. Cabelo já lavadinho, limpinho. Agora vamos sentir o cheirinho, garota. Gente, tem um cheiro de coco bem suave, mas tem. Ó, consistência boa, alta consistência e a sua cor é branca. Bom, gente, agora irei dividir o cabelo pra começar, né, a aplicação desse produto. Bora lá, então. Cabelo já dividido. Cabelo, irei colocar um pouquinho aqui em minhas mãos, ó, pra começar. Cheiro muito gostosinho de coco. Ó, desembaraçou bem. Agora eu faço aqui a inovação. Gente, eu percebi que a consistência desta máscara dentro do pote, ela não cai. Ela apresenta ser alta consistência, mas quando você coloca na mão, ela não é tão consistente assim, não. Não tem uma consistência assim, média, mediana. É emoliente, tô sentindo que tá aplicando bem. Ó, estou sentindo também a oleosidade do óleo de coco. Gente, olha isso. Quando você vira o pote e sacode assim, ó, não cai. Na primeira impressão, você pensa que tem uma alta consistência. Só que quando você pega, né, e coloca na mão, você sente que a consistência, ó, é leve. Bem levinha a consistência. Aplica muito bem. Ó, se espalha bem entre os fios. Fica aí assistindo a aplicação, tá, querida? Fica aí assistindo a aplicação, tá, querida? Bom, gente, já acabei de aplicar a hidratação. Assim, gostei da aplicação, foi bem emoliente, desabaraçou bem rápido o meu cabelo. Senti a oleosidade do óleo de coco. Gostei muito. Eu creio que ela irá entregar para o meu cabelo hidratação e nutrição. Mas, porém, a proposta da máscara é de hidratação sem pesar. E eu gostei bastante da aplicação, do cheiro, sentir que a textura do produto tem uma textura, assim, bem levinha, emoliente. Não é tão consistente. Porém, quando você vira o pote, não cai, tá, querida? Eu queria colocar aqui a toca térmica e deixar agir durante 3 a 5 minutos. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como o meu cabelo reagiu a esse tratamento. Opa! Alguns minutos depois que eu acho que passou de 3 minutos em 5 minutos. Mas é esse mesmo. Deixa eu tirar aqui. Bom, gente, agora deixa eu enxaguar esse cabelo. Vamos lá. Bora lá, gente. Cabelo já enxaguado. Não condicionei, tá? Gente, olha isso. Meu cabelo está bem levinho. Ó. Bom, eu estou sentindo uma mega hidratação. Da raiz até as pontas. Muito levinho, gente. Muito levinho mesmo. Bom, é um creme que entrega uma hidratação bem satisfatória. Gente, meu cabelo está muito macio. Sinto que recebeu brilho. Leveza está bem soltinho. Muito soltinho. E olha essa definição. Eu ainda nem finalizei, garota. Mas se eu quisesse deixar ele assim, poderia, né? Não, não. Irei finalizar meu cabelo sim. Gente, olha esse crespo. Olha esse crespo. Muito leve. Eu estou sentindo um cheiro bem suave de coco. Eu creio que depois que finalizar, esse cheirinho suma. Mas até aqui eu gostei sim da hidratação. Irei mostrar para vocês o produto que irei finalizar. Calma aí. Irei finalizar meu cabelo com esse creme de pentear também na Salon Line. SOS Cacho de Mel. E assim, aqui no canal já tem vídeo desse produto. Inclusive ele já está até quase acabando. E outra coisa, irei finalizar. Quando meu cabelo estiver totalmente seco, eu volto para mostrar para vocês. E fica nesse vídeo que também terá o day after, tá querida? Olha, esse crespo está muito levinho. Muito levinho. Lembra do meu cabelo lá no início do vídeo? Estava sem graça, cheio de problema, ressecamento, sem maciez. Estava estranho. Olha agora. Macio, soltinho, levinho. Fica aí, tá gente? Então, gente. Meu cabelo secou muito rápido. Antes ele estava desidratado. Agora sinto uma ótima hidratação, brilho e maciez nos meus fios. Está com aquele efeito gostoso de cabelo megamente macio. Aquele cabelo gostoso de tocar. Bom, irei ativar o volume com as fichinhas. Amanhã eu volto para compartilhar com vocês o nível de hidratação que meu cabelo se encontrará. Tá, querida? Fica aí. Gente do céu. Quando você faz um tratamento capilar e seu cabelo continua hidratado no outro dia, é porque a mágica de hidratação é muito boa. Olha esse cabelo leve, macio, brilhoso. Com aquele efeito de cabelo nuvem, de tão macio, com um toque gostoso de tocar. Gente, realmente essa hidratação hidrata sem pesar. O cabelo fica maravilhoso, megamente hidratado. E ela é especial para quem está com o cabelo desidratado, que era o meu caso. Bom, estou satisfeita com o resultado. A maciez com o meu crespo está, é incrível. Agora olha meu cabelo na parte de trás. Olha o brilho desse cabelo, garota. Muito brilhoso. Redondinho, pretinho. E recebi também algumas definições aleatórias. Não finalizei da maneira fitagem. Foi bem assim, superficial. Para eu poder ver realmente a hidratação desse produto. Um beijo, até daqui a pouco. Continua assistindo para a gente se encontrar. Tchau.